e na loja mundo as utilidades gente no momento ainda tá 4 reais ainda viu o preço aqui porém quando você vem aqui pode ser que seja um pouco maior o preço outro valor né e esses pão de prato que são ótimas gente eu tenho na minha casa super recomendo olha esse aqui que bonitinho lindo né gente tô aqui na loja mundo as utilidades aqui em frutal minas gerais gente isso aqui é ótimo pra você colocar suas coisas tomar seu café da manhã chama jogo americano ó que lindo uequinhas para crianças tem as cestinhas panos de chão que lindo esses bibilosinhos aqui né 4 reais esses aqui também ó tem esses aqui que eu tenho até esse na minha casa as bananinhas aqui que gracinha dois copos americanos por 4 reais tem até do rio de janeiro aqui lembrei de você eu tenho dessas xícaras aqui lá em casa ó são ótimas gente mas é engraçadinha mas é engraçadinha há um baúzinho aqui que gracinha ó 2 por 4 deixem o like no vídeo gente é um porta-talheira ó 4 minutos para as onze hein gente ah essa jarra que eu sempre achei ela tão bonita essa jarrinha aqui 4 reais cada item viu gente ou tem esses precinhos aí já diferentes já que vocês viram aí nossa aqui tem uma grande opção de flor agora ó todas as cores tem as frigideirinhas pequenininhas ó tem as frigideirinhas pequenininhas ó mais florzinhas aqui ó esses copinhos aqui pra vocês tomarem água são ótimos pra nós tomarmos água né e dura a eternidade ó tem mais opções de caixa hoje tá bem organizadinho aqui hoje achei que ficou bem organizado desse jeito gente caixinhas pra você presentear a que eu tenho na minha casa é dessa daqui maior ó ah é da bicicleta não posso andar de bicicleta que eu quero levar acho que eu tenho uma verde dessa também e aqui já tem até do natal também bom que você já vai se organizando pro natal tô aqui na loja mundo das utilidades aqui no calçadão gente no centro de frutal minas gerais mini vasos isso aqui ó tem há séculos então dura bastante porta talheres esponja pra você lavar o seu carro ó pô você faz o que você quiser com a esponja também né gente pô pedreiro gente olha prendesores de roupa nossa eu tô achando que as coisas tá tão bem organizadinhas aqui ó gente isso aqui eu acho tão bonitinho é um porta o que você quiser e olha o tanto que tem tudo tem um preço único viu gente de 4 reais tem um desse aqui na minha casa também aqui em cima tem mais flores e tem de várias corzinhas ali e aí 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 eu quero mostrar uma forminha olha as balas quatro bãozinho com tampa por 10 reais as furbinhas de gelo, garrafa de água, um real cada gente cheque de gelo, um real cada dia Esse aqui, quando meu cabelo era bem curtinho Eu usava dele Pents Mais pents Bastão de cola quente Acho que é luva, né? O que é esse aqui? É luva, lógico que era luva, né, gente? Ah Suporte pra palma da mão Cabelinho de anjo Cortinha de pia Tem esses joguinhos aqui de linha e agulha Agulhas para costura manual Mais agulhas Com esse negocinho aqui Pents Essa boleteirinha aqui, gracinha Mais boleteiras Fio dental Uma madeira Bico Bico Ó, essa aqui parece ser bem boa Esse rodinho aqui parece ser bem firme Se você é de plástico Hoje está bem ocupado aqui também, gente Descanso de panela De bambu Forminhas Descanso de panela Mais banalizinha também Mais cordinhas Mais cordinhas Ah, esse gráfico aqui é ótimo Achei ele ótimo Acho que é milanina esse material aqui Já 4 reais que você pega Tudo 4 reais, viu gente? No momento Mas aqui muda o preço Às vezes Olha o do golfinho Que bonitinho do golfinho Da casinha Olha que gracinha a casinha Estou aqui na loja Mundo as utilidades, gente Forma picolé, 2 reais cada Frutal Minas Gerais É a cidade aqui Nossa, achei bem consistente a forminha aqui Esponja mágica Medidores Nem sabia que vendia assim Desse jeito Descascadores Esse aqui acha que é para a festa Cortadores Raladorzinho Esse aqui é para a panela de pressão Borracha Filme de PVC Eu tenho um desse aqui na minha casa Eu até esqueço de usar E tem outro que eu ganhei de uma seguidora Também É algo para você pegar coisas quentes Eu tenho um parecido com esse aqui Que eu coloco o remédio dentro Para eu tomar todos os dias No momento o preço está a 4 reais Viu, gente? Ainda é 4 reais Mas varia o preço aqui Ok? Essa loja fica bem aqui no calçadão Bem no centro da cidade, gente Aqui em Frutal Minas Gerais Para você fazer alguma essência E colocar aqui dentro, olha E aqui tem vários tipos de vasinhos aqui Para plantas, né? Tem de todo tamanho, de todo jeito Ah, comedouro para animal de estimação Para pets Eu tenho um parecido com esse aqui Mas acho que esse aqui Ainda é mais preciso ainda Preciso assim que eu falo É exatidão, sabe? 4 reais, viu, gente? Esse aqui eu tenho um desse aqui na minha casa também Grafite em pó Adaptador Desse jeitinho aqui Eu nunca tinha visto, estou vendo agora Tem até bocal aqui, ó Tem até bocal aqui, ó Óculos Óculos de proteção Camazinho Camazinho da ferramentinha Várias ferramentas Eu estou falando bem baixinho Não sei se vocês vão estar me escutando Tem até mini Mini ratoeira Mini ratoeira Porque os ratos também estão diminuindo, gente Mas é verdade mesmo Luvas Esse aqui eu tenho um desse aqui na minha casa também Capa pra controle Tá um real Ah, que bonitinho Esse aqui, ó De meu quartinho Helicópterozinho Tá dois reais cada E aí tem as casinhas É uma bolsinha Carrinhos Bolas 11 e 14, hein, gente Quatro Esses aqui eu também tenho lá no meu quarto Que bonito esse aqui, ó Que bonito Bandeira do Brasil Olha que linda Gostei Elástico Materiais de construção Pra furar Muito bem 11 horas e 15 minutos 11 e 15 Vamos agora lá pro bairro Nossa Senhora do Carmo O homem foi encontrado Esse somzinho aqui tá aqui, ó Nessa caixinha Uniãozinha da torneira Tem até a torneira aqui, ó O evento, né Que a gente fez No último fim de semana De copro brutal, né Que avançou Segunda-feira Dentro Eu creio que A vítima aqui Das agressões Talvez estivesse também Na festa, né Porque foi ali Na mesma região Do parque E isso foi isso O café Segundo Testemunhas Um homem Que não é Tão Desenvolvado, né Ali Em dia Pública O Aparentemente Embriagado De filtro Filtro adesivo Filtro adesivo Bom, gente Então é isso Vou finalizar Nesse vídeo Por aqui Essa loja Chama Mundo as Utilidades E fica Aqui Em Frutal Minas Gerais Bem aqui No centro Gente Nossa Esse aqui Eu tava precisando Mesmo Olha Achei bem Interessante Certo, gente Deixem o like Pra mim No vídeo E se inscreve No canal Gente Até depois Viu Compartilha o vídeo Deixem o like O que é isso?